Eu sou a Luciana Rossi, da Wicker About. Nós estamos na Selga dando demonstração dos gabaritos e os botões da Wicker About. Hoje nós vamos trabalhar com gabarito de hexágono. Vamos fazer uma flor de dobradura no tecido. Vamos riscar a parte de fora. Aqui vocês podem fazer qualquer tamanho. Nós vamos fazê-la maior para a visualização ser melhor. Riscamos. Vamos recortar em cima do risco para não perder o risco do hexágono. O hexágono tem que ser muito bem riscado e muito bem cortado, porque os lados têm que estar perfeitos. Ó, vamos ir cortando em cima do risco. Precisa deixar margem de costura, nada disso. Agora, a gente vai pegar ponta com ponta, vamos vincar o meio aqui que nós precisamos e o meio aqui, ó. Todos os seis lados, ó. Ponta com ponta, vinca aqui, vinca ao meio. Olha, observa-se a ponta bem certinha. E o outro lado agora, ponta com ponta e ponta com ponta. Agora, nós temos os seis lados vincados. Pegamos a agulha de dentro para fora onde nós vincamos, ó. De dentro para fora, ó. Só aonde foi vincado. De dentro para fora. Bem na ponta, ó. Chegamos no final. Retornamos onde nós começamos. E aí, a gente tem essa parte. Vamos puxar aqui agora, ó. Puxa tudo. Ó. Puxamos. Vamos, sem pegar lado nenhum, a gente vem com a agulha, vai lá no meio onde a gente vincou. Ó, o meio certinho. Vai. E volta. Quando subir, não pode pegar nenhum pedaço, ó. Bem livre a agulha tem que subir. Viu? Puxou. Deixa eu colocar a linha aqui na agulha. Agora, olha, nós vamos prestar bem atenção aqui. Vou colocar a tesoura para a gente poder ver. Vinca aqui. Desce. Com a ajuda da agulha, pega a pontinha. Só segura. A mão segura aqui. Você sobe. Segurou a pontinha. Tira a agulha. Apoia e desce. E aí, prende aqui. Vai e volta prendendo a pontinha, ó. Tá vendo? Prende a pontinha. Isso, vocês vão fazer em todos os lados, nos seis lados. Isso aqui também pode fazer com o gabarito do pentágono. Ó, desce. Ajuda da agulha. Pega a pontinha. Segura, sobe, puxa. Aperta aqui, ó. E puxa mesmo. Segura a pontinha. Tira a agulha. Apoia. E desce. Mesma coisa. Vai. E volta. Com a linha. De novo. Finca. Desce. Pega a ponta da agulha na pontinha aqui. Apoia. Sobe. Segura. Apoia a agulha. E desce. Vincou. Desceu. Pegou a pontinha. Subiu. Segurou. Apoiou a agulha. E desceu. De novo. Vincou. Desceu. Pegou a pontinha. Subiu. Segurou. Apoiou. Desceu. Agora a gente desce aqui e faz o arremate no fundo. Essa flor dá pra você colocar, fazer até almofada com ela. E corta. Ó. E aí, nós temos a flor pronta. Vamos colocar um botão da Wicker About. Passa uma linhazinha só pra fazer um detalhe. Ó. Só um detalhezinho. Pode ser colado. Não tem problema, ó. Vamos amarrar uma linhazinha pra ficar o counter e bonitinho. Cortamos aqui. Colamos o botão. Essa flor pode ser colocada em blusa? Pode. Essa flor pode ser colocada em tiara, em blusa, em fazer uma almofada, colocar em roupa. Onde você quiser. Tá pronta a nossa flor. Bom, gente. O programa de hoje já está acabando. Se você quiser rever o passo a passo, as matérias apresentadas, é só acessar o site da Celga e clicar no link vídeos. A gente aguarda também o seu contato pelo nosso e-mail ou nosso Twitter. E você já sabe que toda segunda-feira é dia de oficina de artesanato aqui na Celga, né? Passa aqui, reserva sua vaga, escolha uma das técnicas e vem ser feliz. Fazendo Artesanato com a gente aqui. Vai ser um prazer te encontrar e mostrar você aqui no programa. Mostrar toda a sua alegria, toda a sua satisfação em estar participando, se socializando. Porque artesanato serve pra isso também, né? Além de você fazer peças lindas, presentear os outros, serve pra você fazer amigos. É muito gostoso participar das oficinas de artesanato aqui do Espaço de Arte Celga. E você também pode ganhar uma guirlanda pra enfeitar a porta da sua casa no Natal. Que tal, hein? Uma guirlanda prateada linda, feita pela Eliana Donato, que é a coordenadora dos cursos aqui do Espaço de Arte Celga. Pois é, essa guirlanda pode ser sua. Você tem até o dia 26 de novembro pra participar do nosso sorteio. É só acessar o site e clicar lá no banner do sorteio. Lá vai ter todas as informações, gente. E o sorteio mesmo, o resultado final vai ser no dia 2 de dezembro. Você não pode perder essa chance de ter uma lembrança do nosso programa na sua casa neste Natal, hein? Bom, foi muito bom passar esse tempo com você. E eu te espero no próximo programa. Te lembrando, é claro, de fazer diferente, dando artesanato de presente. Principalmente neste Natal. Te espero. Até lá. Tchau. Tchau.